Oi, gente, tudo bom? Queria Souza aqui, vim gravar o treinamento Lives pra Vender Mais por dentro, porque eu sei que muita gente tá com dúvida do como é uma área de membros, né? Talvez nunca tenha comprado o curso online, ou já comprou, mas queria saber como é o Lives pra Vender Mais, tá? Então, eu tô aqui na área de membros, quando você adquire o treinamento, você vai receber no seu e-mail, login e senha pra acessar o treinamento. Vai vir mais ou menos isso aqui, esse link aqui. Até aqui, ó. Aí você vai clicar e colocar o seu colocar o seu e-mail e a sua senha que você usou, né? Que você que vai criar no caso, quando você compra o treinamento. Vai mais ou menos essa parte aqui. Aí você coloca o login e senha, tá? Que pra mim já vai cair aqui na parte de de produtor, tá? Aí você entrou aqui a medida que você vai avançando no curso vai aparecendo, vai aumentando aqui até chegar aos 100%. Por enquanto, o curso tá com vinte e duas aulas, tá? Mas os meus treinamentos sempre tem atualizações. Então, provavelmente isso aqui vai aumentar, tá? Aqui, ó. Comece por aqui. Quando você clicar aqui vai ter a primeira aula, que é essa daqui, que são algumas considerações iniciais, antes mesmo você começar a partir pra o próprio curso em si. Então, é muito importante, gente. Todo curso que eu crio, eu gosto de que você, ele é pensado numa sequência pra que você tenha o melhor resultado possível. Então, não pule aula, assista. Você pode me acelerar se você achar que eu falo devagar. Eu tenho um lugar aqui, deixa eu só achar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Quando dá o play, tá vendo? Aqui, ó. Você pode acelerar as aulas, ó. Em dois, um e meio, tá? Ou pode desacelerar. Porque, às vezes, as pessoas falam que eu falo um pouquinho rápido. Aí, você desacelera eu aqui, tá? Oi, gente, tá bom? Ó, aqui tá bem acelerado. Então, as aulas, elas são slides. Antes, eu fazia as aulas e, às vezes, eu mostrava algumas aulas, eu vou estar mostrando as ferramentas em si. Mas, eu quis fazer isso diferente, né? Então, eu faço slides. E os slides são bem dinâmicos já com fotos minhas, prints meus, do que eu tô pra simular o que eu tô falando, tá? Esse aqui não vai ter tanto coisa de print ó, tem depoimentos aqui, ó, que eu tô falando. E no final de cada slide, eu apare... É, tem um exercício aqui, ó. Certo? No final. Tá certo? Então, o final de cada aula, né, desses slides, vai ter esse exercício. E alguns materiais, você vai encontrar aqui abaixo, material extra, tá? Como script, modelo de script, essas coisas vai ter... Alguns vai ter aqui. Como perder o medo de fazer live, é uma aula, né? Aí, eu vou mostrar aqui os detalhes da minha primeira live, como é que foi, como é que ia acontecer. Eu vou contar uma experiência que eu nunca contei, inclusive, e dar algumas dicas que eu nunca dei, tá? Aí, tem a aula... Aí, tem aqui, ó. Depois, já começa. Esse treinamento, ele é dividido em pré-live, live e pós-live, né? Que, no caso, durante a live e a pós-live. Então, antes de você fazer a live, pra você ter resultado, você precisa se preparar, né? Então, primeiro, escolher o tema, né? Que aí, são vários temas atrativos, né? Eu vou ensinar você como criar um tema atrativo, um tema pra que você consiga realmente chamar atenção, ó. Por exemplo, você vendo cosméticos, aí, três truques pra fazer uma make de rica. Ou seja, em vez de você botar só assim, ó. Como fazer uma maquiagem, ou... Aulão de maquiagem, ou tutorial de maquiagem, você faz um tema que chame a atenção das pessoas. A ideia dessa aula é essa, tá? Depois vem roteiro de sucesso. Aí, esse roteiro aqui, por exemplo, já vai ter anexo aqui embaixo, tá? Se eu não coloquei ainda, mas vou já colocar aqui, porque eu tô gravando a aula agora, mas vou já colocar. Vai ter um anexo que é pra você baixar e fazer, acompanhar o meu roteiro e adaptar pra você. Então, tem a divulgação estratégica, que é pra você saber como divulgar, senão a sua live não vai dar muita gente. E aí, você não vai ter o resultado que a gente tá propondo aqui no treinamento. As parcerias e colabs são aquelas lives que a gente faz com outras pessoas, né? Elas servem pra gerar autoridade, pra crescer o seu Instagram, número de seguidores. Tem várias coisas que vocês vão aprender aqui na aula. Então, essas parcerias e colabs de live é fantástico, fantástico mesmo. Eu comecei a fazer pra crescer meu Instagram e trazer pessoas novas. Então, as parcerias que eu faço sempre são de pessoas que vão trazer futuros novos clientes pra mim. Então, eu fiz com o pessoal da Tacadão das Pratas, porque a gente tem revendedor que vende pratas e vai querer aprender a vender pela internet. Vocês entenderam? Então, vai ter essa aula aqui. Como fechar parceria com perfis maiores que o seu, por exemplo. Aí, eu dou exemplo aqui de que tipo de parceria é bom você fechar e como fechar parceria com o Instagram, que tem mais seguidores que você. Porque é melhor ainda que traz pessoas novas pro seu Instagram. Frequência de lives e melhor horário. E aí, a gente encerra aqui o módulo pré-live, tá bom? No módulo durante a live, tem truques pra ter audiência na live, porque sim, existem alguns detalhezinhos que eu faço que vocês não veem, tá? Que tá por trás, que eu vou ensinar aqui e mostrar pra vocês, tá? Como fazer live sem aparecer. Aqui tá travado, mas eu vou já liberar, porque foi um errinho aqui que eu cometi. Mas como fazer live sem aparecer, que muita gente, muita gente tem vergonha disso, né? De fazer live aparecendo. Então, aqui é durante a live, tá? Agora, a gente vai pro módulo 4, que é pós-live. Aí, tem todo um trabalho que a gente faz depois da live, tá? São bastante coisa aqui que eu vou falando e vou explicando, coisas que vocês também não conseguem ver nas minhas lives, pra gerar engajamento e você ganhar seguidores, seguidores prontos pra querer comprar de você. Esses pós-live é fantástico pra você, isso, ganhar seguidores e não só seguidores, fechar a venda. Então, além do engajamento pra gerar, pós-live pra gerar engajamento, aí vocês vão ter duas aulas de atendimento ao cliente. Uma do que você precisa fazer e uma pra fechar vendas, tá? Então, são duas aulas aqui que é super importante. Inclusive, hoje eu recebi um depoimento incrível de uma aluna que fez um atendimento de excelência e fechou R$ 899 num único dia de vendas. Por causa da estratégia que ela aplicou seguindo essas aulas aqui, tá? Uma aluna também hoje me enviou um depoimento que fez uma live ontem, uma segunda live dela, se eu não me engano. E após a live, ela recebeu um pedido de um kit lá que ela tava oferecendo, que foi uma venda de R$ 240. Então, a live feita dentro de uma estruturação correta, você fecha a venda sim, com certeza. E módulo 5, mão na massa, tá? É um módulo extra que eu coloquei, ainda tô organizando aqui ainda, que nem ia ter esse módulo, aí eu já coloquei. Que é pra desbravar, pra você aprender na prática como é que faz uma live por dentro de uma live, né, no Instagram. Aqui você vai ensinar como criar post pra divulgar a sua live. Também vai estar subindo essa aula aí pra vocês. Já vai liberar agora, tá? Porque como eu tô gravando aqui, não tive tempo ainda de destravar aqui essas aulas. Que a gente sobe e depois aqui destrava. Então, como criar post pra divulgar a sua live, hein? E edição estratégica de stories. Porque se você não fizer uma boa edição de stories pra divulgar a sua live, você não vai ter um retorno tão bom, né, como poderia ter. E módulo 6 é um módulo de bônus. Esses bônus aqui, só os bônus, já valeria o valor do curso. Porque esse aqui, ó, criando aulão como vender na crise, esse bônus, ele já está liberado, você comprou, você já acessa. Detalhe dos bônus. Os bônus sempre são liberados sete dias após a compra, tá? Porque você vai estudar todo o curso pra poder só depois vir pro bônus. Mas esse da crise, a gente já vai liberar de imediato. Aí esse aqui, ó, criando lista pelo WhatsApp. Assim, quando dá os sete dias, já libera. Aqui tá 30 de abril, porque aí eu tô me simulando como se eu fosse aluna, tá? Então, eu comprando hoje. Dia 30 de abril, libera. 21 temas pra lives. Nossa, esse PDF aqui tá fantástico. Porque você nunca mais vai ter problema de ideias pra fazer suas lives. Você vai ter ideias aí pro ano inteiro. Como criar sua isca pra fazer a lista, né? A gente vai dar algumas dicas lá atrás, aqui nas aulas em cima, pra você oferecer uma isca pra pessoa divulgar o seu Instagram, divulgar a sua live, por exemplo, né? Aí você vai aprender como é que você vai fazer essa isca digital, que não vai precisar gastar nada, pra entregar pra essas pessoas que divulgarem a tua live, por exemplo, né? Então, é fantástico essa aula aqui. E aqui, esse bônus último vai ficar o maior de todos, porque são todas as minhas lives que eu fiz no Instagram quando eu comecei a gravar, claro. Não é todas, todas não. Mas as que eu comecei a gravar tem mais de 20 lives já. Então, aqui é pra você ver na prática como é que eu faço, né? Você, ah, eu assisti o módulo todinho, o curso todinho, mas eu quero ver como é que a Keira faz na prática. Aí você vem aqui. Então, gente, esse é um treinamento, o acesso dele é vitalício. O que é que é isso? Você compra uma vez, ele é seu pra sempre. E as atualizações são gratuitas. Você não paga mais nada quando eu lançar novas aulas, novos módulos aqui. E isso é porque eu quero que realmente você tenha resultado. Então, você não vai ter esse curso uma vez nem duas. São quantas vezes você precisar assistir pra você ir melhorando. Então, eu recomendo. Assiste o curso, vai fazendo os exercícios. Terminou, faz a live. A primeira live. Depois, volta aqui no curso, assiste rapidinho. Pode aí até botar no acelerador. Assiste rapidinho as aulas novamente pra verificar se você fez certinho do jeito que eu tô recomendando aqui. Aí faz a segunda live. Ah, eu ainda não tô muito segura. Aí volta pra cá, assiste novamente, entendeu? Eu faço isso com os meus cursos que eu compro, né? Então, eu recomendo pra você fazer a mesma coisa. Então, isso aqui é bom por isso, certo? Eu vou abrir aqui só pra vocês verem esse módulo aqui, esse bônus aqui, ó. 21 temas pras lives pra você ver como é fantástico. Ele é um PDFzinho que vai ficar aí pra vocês, né? Muito bem feito, por sinal, né? Porque foi o que eu fiz, não? Mas eu gostei bastante. Então, aqui são os cinco temas, né? Que eu vou dar aqui, ó. Cinco passos pra ter a pele de diva. Novos que ter as mãos, meus presentes especiais pra quem encomendar, fizer encomendas após a live. Então, são algumas dicasinhas que eu dou. Já a partir daqui, ó, são temas neutros pra adaptar pra qualquer negócio. É tipo aqueles exercícios de casa, né? Que você bota, completa a frase, sete tipos de... Aí, o tracinho. Você vai completar essa frase com alguma coisa relacionada ao seu nicho. Aí, eu vou ter aqui alguns exemplos pra ficar bem claro. Exercício pra fazer com apenas 14 minutos por dia. Sete tipos de bolsas pra ter no seu armário que vão mudar seu look. Sete tipos de sapatos que toda mulher precisa. Então, aqui, eu tentei colocar o máximo que eu pude dos nichos, né? Que eu sei que aparece aí. Que eu sei que eu... Vários tipos de negócios. De nichos de negócio. Aqui, ó. Ideia pra live sem aparecer. Aí, tem um aqui que é ideia pra live de collab. Tem pra afiliado também, tá? Ó, lives collabs. Especialista em WhatsApp business, por exemplo, se fosse eu a convidada. Ensina como vender com apenas, é... Três listas de transmissão, por exemplo. Então, tem muitas ideias aí, ó. Live collab. Então, aqui, são 21. Até o final aí, você vai ver como tem ideias de live. É só ir completando aqui, né? Treinando aí. Tem os modelos, né? Mas você pode completar. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Isso é o treinamento lives pra vender mais. Espero que vocês se tornem alunos. Espero você aqui na nossa área de membros. e também tem o nosso suporte pelo WhatsApp. Então, até mais. Tchau, tchau.